Olá, bom dia! São seis horas da manhã. Aqui ainda está escuro, o sol ainda não saiu. Pessoal, obrigado por ter se inscrito no canal. Isso me ajuda bastante, me contribui bastante a melhorar a qualidade do canal, o conteúdo da educação que eu tenho transmitido aqui. E realmente cometi muitas gafas aí na aula passada, que foi com relação a esse problema 29 aqui, né? Peço desculpas mesmo aí, tá? Como eu começo a gravar muito cedo, às vezes a vista está meio embaçada ainda, e me pega de surpresa, porque eu sou um desenvolvedor de conteúdo, eu produzo o conteúdo, isso aqui é inédito, isso daqui eu procurei na internet, não encontrei ninguém que fizesse isso aqui, resolvendo ao vivo e a cores aqui, as provas anteriores, para ajudar vocês aí no concurso que vai ter aí da RBO, concursos, domingo agora, para a prova da CPTM, maquinista, tá? É mais ou menos esse tipo de prova que vocês vão encarar lá, tá? Então, é só o comentário anterior aí, com relação a essa questão 29 aí, o que que acontece? Tem um comando legal aqui no OneNote, que chama-se 30 em expressões matemáticas, que eu gosto de usar bastante. Eu tinha feito um comentário, que se você montou direitinho as equações do problema, quais são as equações do problema? É exatamente isso, ó. O quantitativo de moedas de R$0,25, mais o quantitativo de moedas de R$0,50 é igual a R$0,15 moedas. É dado do problema isso daí. Agora, a gente vai para outro dado do problema, que é o totalizar, totalizam R$5,75, tá? O que que totaliza R$5,75? O quantitativo de R$0,25, então, multiplico o quantitativo por R$0,25, mais o quantitativo de R$0,50. Então, eu tenho um sisteminha linear, que você deve ter aprendido no colégio, lá, no ensino médio, e no ensino fundamental, você também vê isso daí, de uma forma mais simples, mas você também vê, tá? Então, desde lá do fundamental até o ensino médio, e na faculdade, isso aí aparece de novo, com outras tratativas. Ou seja, o meu comentário aqui, que você, o que que eu fiz para resolver esse sistema linear? Na linha 2, eu fiz uma combinação linear, multiplicando a linha por 4. Eu comentei que daria para fazer por matrizes também. Se você montasse uma matriz, vamos usar esse comando aqui, ditas e expressões matemáticas, escrever as expressões matemáticas aqui. Isso é fantástico. Esse comando aqui é fantástico para trabalhar no Anode, não tem melhor. Se você, eu tenho que determinar um vetor de incógnitas, sistema linear, tá? Aqui, ó, um vetor de incógnitas. Não sei se ele vai entender. Ah, tá. Isso eu não tinha testado ainda. Se ele entende, se ele entende a matriz. Ele não entendeu a matriz, ó. Ele não entendeu a matriz. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto